Então, uma equipe de três ou quatro instituições, queremos então que essa equipe não seja apenas em ciências sociais, mas de outros tipos. Eu só tenho 30 segundos, eu não posso me demorar. Fazer uma equipe interdisciplinar, esse é um resultado, na verdade. Isso já está chegando em algum lugar, o que é excelente. Então, é um resultado concreto desse evento e ele será, então, uma proposta para pesquisa para a FASPESP no futuro próximo. E o próximo workshop será nesse tema. Não apenas, talvez, se a gente não tiver os recursos ou o que seja. Na verdade, o que a gente vai trabalhar, eu gostaria de agradecer a vocês, eu vou passar a palavra para pessoas bem mais importantes que eu. Então, professor, por favor. Convidamos agora o pró-reitor da Universidade de Birmingham, professor Malcolm Press, e o pró-reitor de pós-graduação da Unesp, professor Eduardo Cocobum, para subirem ao palco e assinar o demorando de entendimento entre a Unesp e a Universidade de Birmingham, que trata sobre as suas áreas de mobilidade, projetos conjuntos, duplo diploma e outros possíveis programas entre as duas instituições. e outros programas entre as duas instituições. AOS! Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria de dizer a vocês... Ah, ok. Perdão. Desculpa, Eduardo. Eu desculpe. Bom, essa foi uma negociação que vem de um bom tempo já. Essa parceria com a Universidade de Birmingham. É uma parceria com a Universidade de Birmingham. E tivemos a oportunidade. Eles estavam aqui no ano passado. que veio o ano anterior, talvez, anteriormente, e nós tivemos a oportunidade de ser parte de um evento como esse, e agora nós fechamos essa conversa, digamos, por um ano ou mais, e agora nós temos promissas de alcançamento, ou de coisas mais concretas, então eu gostaria de agradecer pela confiança que a Universidade de Félio tem depositado no British Council, que essa parceria seja bastante longa e muito profunda para nós, e eu espero que isso seja uma parceria profissional. Da mesma forma, eu gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos aos colegas da Unesp, particularmente o professor Eduardo, que já desenvolvemos, então, uma maravilhosa parceria de trabalho, e também o pessoal do British Council, pelo suporte não apenas financeiro, mas também o logístico, que é também, e também os colegas do Ministério do Esporte Brasileiro, que é muito bom tê-los representados aqui também, e eu não acredito que já fiquei numa conferência com tantas pessoas numa sexta-feira à tarde, então eu vou pegar o meu apito e declarar o encerramento dessa reunião. Obrigado. Senhoras e senhores, vocês receberam uma ficha de avaliação sobre o evento, devolvam com essa ficha seus crachás também. Em alguns momentos, nossos coordenadores estarão passando para recolher, e damos por encerradas as atividades do workshop Mega Eventos Esportivos e seu impacto na educação e no esporte para jovens. Agradecemos a todos pela presença e um bom final de semana. M.C. Mara. M.C. M.C. Boa noite.